O pessoal aqui da DEMA, da Delegacia Estadual do Meio Ambiente, foi lá nesta casa conferir essa denúncia. Quando eles chegaram, estavam lá os nove cães, cães ali vira-lata, também alguns da raça labrador, estavam ali muito mal cuidados, até com aspecto ali de que estavam sendo muito mal alimentados, muito magros, aquilo tudo. E aí quando eles chegaram, os agentes da polícia civil aqui da DEMA, o homem, o responsável pela casa, inclusive a casa é dele, ele tem emprego fixo, é ajudante de pedreiro, ele não estava. E aí a polícia fez o papel dela de recolher os animais, recolheram os animais e aí o responsável acabou vindo aqui na delegacia. Ele vai responder, como ele se apresentou espontaneamente, ele vai responder aí por esse possível crime de abandono de animais, que inclusive prevê até reclusão, a partir aí do nível, do grau de abandono que os animais pudessem estar. E aí três dos cães ficaram com ele, ele vai tomar conta, se comprometeu junto à polícia a tomar conta dos três cachorros e outros seis ficaram em posse do pessoal da polícia. E aí quem quiser adotar, estão disponíveis para adoção. Basta entrar em contato aqui com o pessoal da Delegacia Especializada do Meio Ambiente. E o doutor Luziano, que é o delegado titular, falou com a gente. A DEMA recebeu essa denúncia pelo telefone 197. De imediato, os policiais estiveram no local, verificou realmente que os animais estavam sendo malnutridos. Mas, ouvindo o responsável, trata-se de um ajudante de pedreiro, sem condições econômicas, um trabalhador com mãos calejadas. E a polícia achou por bem de que, conversando com ele, vamos resgatar aí seis dos animais para adoção e ele ficará com três. Estamos, inclusive, ajudando a manutenção, alimentando esses animais. O que nós precisamos, no momento, é de conscientização. Quem quer ter animais, tem que ter espaço, condições, inclusive, econômicas, tempo para tratá-los bem. O que nós precisamos, no momento, é de conscientização. O que nós precisamos, no momento, é de conscientização. O que nós precisamos, no momento, é de conscientização.